Oi meus amores, tudo bom? Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês rapidinho, tá? Os swatches dos novos batons líquidos da MAC Batons mate, o Retro Matte Liquid Lipsticks Eu não lembro quantas cores são, na verdade, mas são cores permanentes Então não é edição limitada, você pode adquirir depois Quem tem desconto profissional consegue adquirir com desconto O que eu tô usando agora é o High Drama Que é o mais escuro da coleção E a minha boca já tá assim, inchada e vermelha por baixo Quase em carne viva, porque tirar esse batom aqui não é simples não Só um lencinho imedecido não tira E a técnica que eu uso ou é aplicar vaselina Porque qualquer coisa que tem uma oleosidade acaba retirando Então vaselina ou mesmo qualquer lip balm que você tiver Aplica por cima, espera um pouquinho e depois vem com o lencinho imedecido Que sai beleza Mas mesmo assim dá trabalho pra tirar Então a boca tá assim, queimando, ardendo Então por favor, dá um like aí pelo menos pra isso aí Então eu espero que vocês gostem Todas essas cores lindas, maravilhosas Que a MAC arrasa com certeza Eu espero que vocês gostem bastante O preço e todas as informações sobre o batom Eu vou colocar aqui embaixo na descrição E o link também, se vocês quiserem adquirir no site da MAC Cosmetics Um beijo pra vocês e curta então o suat... A MAC Cosmetics Tchau, tchau. 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 Tchau.